Os filhos de leão que jamais te deixei Já abrindo a geladeira, né, Manoel? Olha lá, gente, ó Tá fazendo aí na geladeira? Hein, Manoel? Tá fazendo? Ah, pegando o pirulito, gente Que tá lá embaixo Bom, gente, estão três horas depois, né Que eu tava atendendo o Manoel A moça tocou a campainha, né E aí ela falou, correio Aí eu nem acreditei, gente, fiquei tão feliz Porque faz mais de uma semana que eu tô esperando, né Esse... O que foi, Manoel? Manoel, quem me botou esse chapéu, gente? Manoel, tu tá sacanhando a mamãe no vlog hoje, né? Que bonita, Manoel, tu é fazendeiro Que lindo Então, gente, faz mais de uma semana Acho que faz umas duas semanas Eu vou deixar a data certinha aqui que eu fiz essa compra E... Ah, apesar que eu acho que vem aqui, né Na nota fiscal Eu falo pra vocês na hora que eu for abrir a nota fiscal E aí, gente, tava demorando muito Porque geralmente as coisas da Shopping chegam bem rápido, né Foi uma compra na Shopping E tava demorando muito, mas foi culpa dos Correios Porque a Shopping eu paguei com piques E no outro dia... Ai, Manoel Ai, gente, ó Mamãe virou fazendeira, gente, ó Lise fazendeira Ó, vamos tirar uma foto pro canal? Um canal Um canal Pro canal? Tá sacanendo a mamãe? Ai, que lindo, Memel Tá sacanendo a mamãe, Memel? Tá achando a mamãe bonita, sim? Ai, gente, então tá, né? Gente, meia hora depois, então, né Consegui voltar aqui pra gravar pra vocês E pra mostrar, gente, ó O recebido pago, né Que fui eu que comprei, que chegou Na verdade foi um presente do meu esposo, gente Porque eu incomodei muito, muito pedi ele Gente, faz muito tempo que eu tô querendo isso aqui, gente Esse presente faz muito tempo que eu tô pedindo pra ele Só que nem sempre dava, né E aí a que eu queria, na verdade A que eu queria... Bom, gente, eu vou falar pra vocês primeiro o que que é, né Porque senão eu tô me enrolando toda aqui Eu não tô costumindo falar É uma bíblia, gente, na versão NVI, né Que é a versão mais moderna pra... Ah, enfim, gente, eu não sei falar direito Assim, expressar, ó, muito bem Mas é a versão mais moderna, gente, da bíblia, assim É uma linguagem mais moderna, né Pra gente compreender melhor Então eu acho mais fácil Porque muitas das vezes Vinha umas palavras muito antigas, assim, né Na bíblia que eu tenho Que é a versão do... Corrigido do João Ferreira de Almeida Peraí, gente E aí, gente, a outra bíblia que eu tenho Ela é muito gigante Então ela é uma bíblia de estudos Eu vou falando e vou abrindo aqui, tá Então ela é uma bíblia de estudos E ela é muito grande Então fica difícil pra carregar Poucas vezes eu levei ela pra igreja Então eu pensei Ah, eu vou comprar uma bíblia aqui Mas que não seja tão grande Bom, mas a bíblia que eu queria, né Vou falar pra vocês Era a bíblia e ele veio Vou deixar até uma foto dela passando aqui Qualquer... É... No caso eu não tinha preferência por capa Era qualquer capa, assim Que eu olhasse e achasse bonita na hora, né Mas vou deixar uma capa passando aí E eu queria essa porque ela tem anotação, gente Ela vem com espiral, né Tudo mais só que ela tava bem mais cara Então assim, como a gente tá apertado, né E pedi muito pro meu esposo Ele resolveu me dar Ele não disse que não me daria outra, gente Só que eu, né Por consciência própria Sei as nossas contas As nossas condições Quis essa mais baratinha, né Porque... Enfim, né Porque é mais barata E o conteúdo é o mesmo, gente A palavra é a mesma Né O que importa é que tá na nova versão traduzida Olha, gente Eu sou uma negação pra abrir as coisas Tá na nova versão traduzida, né Ela só não tem a parte de anotação Mas aí eu tenho um caderno Se eu quiser anotar, né Bom, gente Então tô muito ansiosa Muito ansiosa mesmo Vou abrir aqui com vocês, ó Ah, que linda, gente Muito linda Ai, nem acredito Nem acredito Que bonita E ela é assim, ó Não é pesada É um tamanho bom, gente, ó Ó, pra vocês verem aqui pela minha mão É um tamanho muito bom Não é pesada, gente Super confortável, assim Pra carregar Ai, muito linda, gente Nem acredito Tô muito feliz Muito feliz mesmo Bom, então vamos lá, né Não Tentar não rasgar a bíblia, né Minha filha Porque Ai, eu sou meio complicada, gente Eu sou estabanada pra abrir as coisas Então Tem que ser devagar A gente bota essa faca pra cá, né Vai que a manel vem correndo E mexe ali Deixa eu mexer Ai, nem acredito, gente Que linda Eu amei essa capa aqui Achei bem bonita Tinha várias capas, gente Mas como eu falei pra vocês Não tinha preferência Só que na hora Eu tinha que escolher uma, né Escolhi essa Então Ó, ela é capa dura Olha Eita, gente Olha, vem um monte de coisinha Desse aqui, ó Tudo voando pelo chão Ela é capa dura Deixa eu mostrar a capa pra vocês Tem uma noção, né Capa dura Que nem de caderno Normal Aí ela é assim, gente Toda desenhada E aqui ela tem o índice Tinha uma que não tinha o índice Estava um pouco mais barata Mas, gente É horrível bíblia sem índice Porque Com índice facilita muito pra gente achar, né No caso, assim Quando eu vou ler a bíblia Eu já sei Onde tá os livros, né Mais ou menos, por exemplo Sei lá Salmos tá no meio Eclesiastes tá Depois de Salmos Eu sei mais ou menos Onde fica todos os livros Só que é muito mais fácil A gente abrir já direto aqui, ó Do que ficar Folhando um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Sabe, não achando Então Eu prefiro mais essa aqui A minha bíblia grande Também não tem índice Então É bem complicado Aí ela tem aqui, gente Deixa eu mostrar Que eu sou meio atrapalhada Aí ela vem aqui, né Várias informações Tudo mais Sobre a bíblia, né Sobre as histórias bíblia Bíblica Ela é assim Ela tem Antigo e Novo Testamento, tá, gente Eu não compraria uma bíblia Só do Novo Testamento Tem bíblias que são Só do Novo Testamento Acho que dessa daqui Também dessa versão NVI Mas eu não compraria, gente Eu gosto de ler os dois E aí aqui ela é assim As letras, ó As letras são assim E aí, gente Claro, aqui não tem Palavras de Jesus Porque é o Antigo Testamento Mas no Novo Testamento, gente Que tem as palavras de Jesus Aí as palavras de Jesus Fica tudo em vermelho, ó Muito legal, gente Muito legal mesmo Então eu fiquei muito feliz Com essa bíblia, né Quero agradecer meu esposo Que me deu esse presente maravilhoso Ah, e falar pra vocês Quanto ela custou, né Deixa eu estar pegando aqui Pra mostrar na notinha, gente Falar O nome da lojinha Que eu comprei Foi na Shopping, né Mas como vocês sabem Na Shopping São as lojas que vendem, né O nome da livraria, gente Foi Deus é Amor Livraria Deus é Amor Nem sei se deu de ver direito Se focou E o preço dela, gente Foi R$39,90 Só que ela saiu R$41,00 E alguma coisa Por conta do frete, né Que saiu R$1,00 Nem chegou R$1,00 o frete Um pouquinho Nem sei, gente Sei que o total saiu R$41,30 Se eu não me engano Eu vou deixar passando aqui na tela Muito barata, gente Eu achei E a outra bíblia Que não tinha o índice Era na base de R$10,00 Mais barata E aí eu não quis Porque não tinha o índice Gente, ela veio uma maçãzinha aqui, ó Vou mostrar pra vocês A realidade que eu não tinha reparado Veio uma maçadinha aqui Mas, gente Isso deve ter sido por conta do correio, né A gente entende Essas coisas podem acontecer Mas o que importa, gente É que ela foi bem pouquinho, gente Isso poderia ter acontecido Até aqui na minha casa, né Foi bem pouquinho Então eu não vou dar bola pra isso É isso, gente Eu tô muito, muito, muito feliz Então eu vou gravá-la assim Pra vocês verem, ó Fazer um tourzinho assim nela Pra vocês verem melhor, né Com a câmera traseira Aí aqui, gente, ó Panorama bíblico Vem uma, duas Só três folhas, eu acho Quatro folhas De panorama bíblico Aí depois já é a bíblia Muito legal, gente Muito legal mesmo A letra dela é assim, ó Não é letra gigante, tá, gente Eu consigo ler assim Não tá focando muito bem, mas Deixa eu ver Ó, gente Aí eu vou pegar uma passagem aqui Que seja do Novo Testamento Deixa eu passar pra lá É que eu tô olhando no celular Aí eu não enxergo Eu não enxergo O que que eu tô vendo, né Porque no celular não foca Aqui, Mateus Novo Testamento, ó Livro de Mateus Aí olha aqui, gente As palavras de Jesus Tudo em vermelho, ó Ó, gente Então fica bem mais fácil, né Assimilar quando é Jesus que fala Porque vem diferenciada, né Então eu achei muito legal isso aí Essa questão das palavras sem vermelho Pra vocês pode parecer que a letra é bem pequenininha Mas não é, gente É pequena Mas dá pra ler bem Eu tô vendo que no celular Tá saindo embaçado Não tá focando Então tá parecendo que tá difícil a leitura Mas não Ao vivo é a leitura Olá, pessoal Estou na hora de uma bíblia da Alice Olha, chega ele Ganhei um presente, né Vamos ver Olha que bonita Estava lendo a palavra aqui Não, eu tava mostrando pro pessoal Pode mudar? Pode Eu tava mostrando só Não cheguei Nem deu tempo de ler ainda Ai, vem mais coisa atrás, né Não cheguei a ver Gostou, Bê? Adorei Com licença que eu vou trabalhar Tá, o que que tu tá fazendo? Explica pro pessoal Ela não contou pra vocês Não deu tempo ainda Eu tô iniciando o vlog agora Vocês aguardem até o final do vídeo Que ela vai mostrar pra vocês Que é o que eu tô fazendo Tá bom? Tchau Tô terminando o almoço Ó O arroz tá pronto E embaçou aqui Gente, eu fiz um pouquinho de arroz Nessa baita panela Que não tinha outra panela limpa, né Manel mexendo lá Agora tem porque eu lavei, gente Mas na hora que eu tava fazendo Eu não tinha lavado a louça ainda O feijão tá quase virando aqui, gente Tá na medida Porque eu também não tinha outra panela Um pouquinho maior pra colocar Tava ocupada E as panelas outras sujas Aqui eu tô fazendo uma carne com batata, gente Ó Todo mundo gosta de carne com batata aqui O Wagner, o Manel, eu Então é uma comida que todo mundo gosta aqui em casa E aqui tem uma saladinha de chuchu, ó Que era de ontem à noite Que eu não vou aumentar, gente Porque só eu comia E o Wagner não comeu Então ficou chuchu aqui Então como é só eu que como, né Eu acho que ele não gosta, gente Que ele não quis comer Então como é só eu que como Eu nem vou fazer mais Vou comer esse aqui E aí eu lavei a louça, ó Que é a colher que eu tô usando Lavei a louça Tinha muita louça Guardei bastante louça E lavei mais louça, né Hoje tá correria aqui em casa Gente, agora já é bem mais tarde, né E lembro que o Wagner falou que tinha uma surpresa, né Pra mostrar pra vocês, né Bê? Bê? Fala com o pessoal do canal Oi Dá um oi Olá, pessoal Tudo bem? Olha, dá uma olhadinha Na surpresa? Então, gente, vou virar a câmera Pra mostrar a surpresa pra vocês Surpresa Surpresa, né, lindo? Fala, meu pessoal O que tu fez aqui no pátio? Ontem e hoje Então, gente Quem viu o tour aqui em casa, né Lembra que tinha uma peça de madeira ali no canto E que tava com muito, muita coisa de obra, gente Muito entulho de obra, assim Material de obra aqui pelo pátio E agora só ficou aquela cerâmica lá, né Algumas coisas que tem lá Que o Wagner ainda vai arrumar, né Direitinho Que não deu tempo pra fazer tudo hoje Na verdade, só desde ontem e hoje, né Fazendo, né Hã? Sexta? Ah, eu nem sei, gente Eu sei que já faz dias que ele tá Nessa labuta aí Mas conseguiu quase concluir, né Só falta aquilo lá E, ó, gente Olha o tamanho do terreno Vim aqui na ponta da casa Pra vocês verem Um ângulo pra ver o tamanho do terreno Olha isso, gente Lembrando Que depois o Wagner vai desmanchar aqui, né Essa peça de madeira Então vai ficar muito grande, gente O terreno Porque pra cá só vai ter uma área, gente Não vai ter mais nada além da área, né Então daquela parede pra cá Vai ter só uma área E o terreno vai ficar gigante, né Então ficou muito bom, ó O Manuel já tá aqui brincando Né, Manuel Algumas coisas, gente Ficou Tipo essa Mangueira Pouquinhas coisas, assim Que o Wagner ainda tem que Se livrar, né Aí aqui, gente Ó, ficou a areazinha De lazer Do Emanuel, né Que é a areia Onde ele brinca Na verdade, areia pra obra, né Mas ele brinca aqui Então já tem até os brinquedinhos Aqui dele Aí ele ficou uma argamassa Que o Wagner vai tá tapando, né Pra ele não mexer na argamassa Que não pode Ficou assim, gente, ó Tinha um muro aqui atrás Que nem dava pra ver quase, né Ficou aquela cerâmica ali Que depois ele vai tirar E aqui ficou, gente, ó Agora ficou bonita A árvore As plantinhas É um pé de araçal O pessoal já sabe Não entendi O que que é? Tá, então levanta aí Fala Levanta aí Apresenta pro pessoal Vai lá Levanta ali Não tá se com preguiça, né Lá tá os amigos do Emanuel, gente Que eu lavei Vai, bem Levanta e mostra pro pessoal Eu não entendo de plantas Tu entende e gosta Tá E pra achar, né Tá grande, já, hein Quanto tempo tem esse pé de maracujá Que eu não lembro Não faz mais de um ano, né Acho que foi verão passado Eu acho É, gente, tá vendo aí É, o Araçá já faz bastante tempo Lembra que a gente tem Tanto é que eu sempre mostro ele aqui no canal, gente É o pomardo lindo Espinheira santa Espinheira santa, gente Ó Que agora eu não tô podendo tomar, né Por conta da gravidez Mas eu sempre tomei, gente Deixa aí nos comentários Se vocês tomaram espinheira santa na gravidez Porque na verdade Eu não sei se pode Pelo sim, pelo não Eu não tô tomando, né, B Ah, é siciliano Ah, eu achei que era aquele outro Eu achei que era tudo vergamoto Eu achei que era o mesmo Tem duas qualidades de limão Ai, que delícia Eu nem acredito, gente Eu adoro limão E aí tá pra agora Pra chegar um apete Pra uma parede Olha como vai ficar O tamanhão do terreiro Olha isso Vai ficar daquela parede lá Que a gente não vai mais fazer O quarto do Emanuel De madeira Então assistam os próximos vlogs Que a gente vai mostrar Certinho Como é que vai ficar a construção, né, B Não, eu digo depois O quarto do Emanuel Aquilo que a gente Não, B Aí vai ser a área, né Então, gente Daquela parede pra lá Pra cá Vai ser uma área Todo o pátio, né, B Vai ter um banheiro Ali na área No caso na área Não, dentro de casa Mas que a gente vai puxar Ali onde vai ser a área E só, gente E o resto A gente vai resolver lá dentro Depois a gente mostra pra vocês Nos próximos vlogs, né As nossas ideias Mas, gente Olha o tamanho Eu vou vir aqui Aonde vai ser a área, ó Tá, aqui é o quarto, né Que vocês sabem Que a gente tá fazendo Aí aqui, gente, ó A área Gente, ignorem que o Manoel tá fazendo arte E o Wagner tá Lá cuidando dele Então a área vai ser Até mais ou menos aqui, né Olha tudo que vai ficar De pátio, gente De terreno livre Sem esse Barraquinho Sem essas coisas daqui Muito Vai ficar muito grande, né Então, gente Eu vou deixar vocês aí Com um pequeno tourzinho Aqui pelo pátio, né Com uma música Pra ficar mais emocionante Ah, gente Faltou juntar isso aqui também, ó Que eles não conseguiram Levar tudo hoje, né Porque tem muita coisa Que? Não entendi Ah, gente, ó Então Falei errado Esse aqui ele vai usar Pra fazer o piso Aqui de dentro, ó É, bem, então O cascote é pra fazer o piso, né O corredor, gente Lá dentro de casa Que é o que tá com a suar Então não é lixo, gente É cascote pra fazer o corredor Então eu vou deixar vocês Com um pequeno tour Muitos diziam que eu iria parar Ou até desanimar Mas se enganou Mas o Senhor estendeu a sua mão E me tirou da escravidão E me resgatou Quem é escolhido não desiste jamais Olha só o que Deus faz Com aquele que Deus faz Com aquele que não desiste Ele vai ser Ele vai dizer Pra todo mundo ver Que Jesus é contigo O que ele fala Que ele cumpriu Ele vai fazer Algum louco em tua vida Muito bom, Luida Mas vai ter que contemplar A glória do Senhor O que está Então, gente, ficou muito bom, né? Fiquei muito feliz Tô aqui sentada, gente, ó, um pouco Curtindo, né? Eu e o bebê E o Manoel tá lá com o Wagner, né? O Wagner tá tapando lá a argamassa Porque não vai dar certo, gente, a argamassa Se destapada, que o Manoel Ele não obedece, né? Ele mexe E além de que a argamassa é cara Ainda também, né? Que não pode estar colocando fora, ainda também o pior É que faz mal pra saúde, né? Então não dá A areia faz bem pra saúde, né? A argamassa faz mal Quem é escolhido, não desiste jamais Olha só o que Deus nos faz Com aquele que não desiste